Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Poyser, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Project Hero, tá? E olha só que ironia, eu gravei um vídeo de gameplay e, pô, eu tô gravando um vídeo de script dele, tá ligado? Eu tenho umas coisas pra falar aqui no começo. Primeiramente, a primeira coisa é pra quem nunca usou script, tá ligado? Pra quem nunca usou script, tem um tutorialzinho aqui no card em cima da direita, você vê lá o tutorial de como usa, ou de como pega ele no meu site, porque o script vai tá aqui na descrição. Não tem que passar pelo link vertaz, como tá chegando no final do mês, mano, eu decidi colocar um link vertaz na descrição, se vocês quiserem passar só pra me ajudar mesmo, não precisa passar pra pegar o script, tá ligado? É só se você realmente quiser me ajudar, você passa por ele lá, mano, e isso, tá ligado? Ia me ajudar demais. É isso, basicamente, tá? O script vai tá aqui na descrição. Vê o vídeo até o final, porque esse script pode ser que seja quicado, se você não colocar uma configuração que eu vou te falar ali. Então, veja o vídeo que eu vou falar essa configuração, pra você não ter problema, né, não ter dor de cabeça aí. Bom, quando eu tiver lá no jogo tudo certinho com o script, eu volto. Bom, rapaziada, vocês entram no jogo aí, pode dar beguinho, beguinho. Eu não vou customizar meu personagem não, ou eu tenho que customizar? Sei lá, vai parecer algum careca, tá ligado? Não duvido nada. Nossa, ah, não, aquele padrão. Nossa, tem logo o meu clone ali, tá? Tem logo o meu clone ali. Acho que é meu irmão. É o Akuma13. Nossa, é meu irmão, é meu irmão. Vou dar um soco nele. Não consigo bater. Ah, volta aqui, rapá. Pome. Caraca, dá pra bater mesmo, não achei que dava, não. Bom, executa o script aí, deixa eu dar o tabzinho aqui. Executa ele aqui, tá injetando. Aí vocês executem ele, deixa eu tirar essa música. Bom, executa ele, ele vai aparecer aqui, esse script, tá? Bom, eu duvido que esse vídeo vai ser monetizado só pelo nome do script. Então, pô, passa lá pelo linkvertising. E esse script provavelmente deve funcionar em celular, tá? No executor de celular. Então, se você quiser ter instalado de celular, mano, pode ficar à vontade aí que provavelmente deve funcionar. Ou não, não sei, né? Bom, aqui a gente tem o Project Hero, que é a man, e o extra, beleza? Vamos começar aqui pelo extra. A gente tem o... A primeira função aqui que, pô, pelo amor de Deus. Eu não sei o que significa isso daqui não, mas tá aí, né? E o walk speed, quanto mais eu colocar, mais rápido ele corre, como vocês podem ver. O normal aqui é o 16, tá? Vocês colocam o númerozinho aqui, ó, 16. Aí ele vai voltar, deixa eu colocar. 16, 16, pronto. Tá vendo aí? Agora ele tá andando normal, só que quando você corre, infelizmente, se você ativou ela, não vai correr igual tava antes. Aí, passando aqui, a gente tem o Project Hero, né? Vamos passar aqui, a gente tem o auto-farm, o método de ataque. Vamos começar, né? O método de ataque você seleciona se você quer matar instantaneamente, tá bom? Ou normal, beleza? Eu não vou selecionar instantaneamente aqui. Você pode selecionar o instant também, que é a mesma coisa, só que é um instantâneo. Aí, você liga aqui o auto-farm, só que ele não vai farmar. Vocês tem que vir aqui em Quest NPC, vai embaixozinho aqui, tá vendo? E seleciona o NPCzinho que você esquece. Olha lá, eu quero o Zack, que é o do seu Quest, né? E ele mostra aqui, do level 1 ao 10, ou do level 10 ao 15. É só você ir descendo, que ele seleciona. Tá, eu quero, sei lá, o Zack, que eu sou level 0 ainda, 1. E o mob, que o mob dele é o Neighborhood, tá? Se você tiver outro mob aqui, ó, tem todos. Nomo, Uraraka, todos. Eu vou do Neighbor, Negibor, sei lá. Aí, a gente tem o Hide Name, se você não quiser que seu nome apareça. Ele já não tá aparecendo, mas era pra aparecer em cima da minha cabeça. Então, você liga isso daqui, que vai ficar beleza também. E o auto-ataque pra ele bater. Quando você ativa aqui o auto-farm, ele não vai funcionar. Você tem que ligar o auto-quest também. Aí, ligando ele, deixa eu desativar aqui. E ligando, como vocês podem ver aí, agora sim ele vai tá funcionando aí. Tá vendo aí? Agora ele tá farmando. Não tem problema você morrer não, tá? Pode ficar tranquilo. Isso daqui é melhor com o Instant Farm. E como vocês podem ver, ele deu aquela travada quando eu ativei e desativei. Então, se você crachar no meio disso daí, é por conta do código do script. Que o cara fez igual a cara dele, né? Aí, também, eu já não posso fazer muita coisa. Só se você for programador e quiser mudar o código lá. Aí, aqui, a gente tem o modo de ataque. Eu vou selecionar o instante, tá? Essa aqui é a função que você vai tomar aqui. Que se você não fizer o que eu vou falar aqui. Você vem, seleciona aqui no Instant Time. E coloca 0.5, tá? É o melhor de todos. Ele já recomenda ali, 0.5. Eu gosto de deixar o mais alto possível. Porque aí, ele tem muito... Tem chance de você morrer. E como é instantâneo, só vai demorar o delay mesmo. Que é 0.5. Aí, eu vou selecionar aqui auto-farm, auto-quest e auto-ataque. Tá? Aí, como vocês podem ver... Tá tocando no meu telefone. Deixa eu atender. Alô. Bom dia, você é Flávio. José Flávio Silva. Não é aqui, moça. Tudo bem, então. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, como vocês puderam ver... Chamaram o Flávio. Meu nome nem é Flávio. E, bom, ele dá aquela travada quando ele teleporta pro bicho. Mas, quando ele bate no bicho aqui, ele volta. Só que, como vocês podem ver, é meio bugado. Tá? Então, se você não for uma vez, você clica novamente. Que aí, agora deve ir. Deixa eu ver. Não, tá no normal ainda. Mas, eu vou colocar normal e instante. Nossa senhora. Agora, o cara tá me zapeando. É, rapaziada. Eu acho que ele só vai voltar mesmo quando você relogar no jogo. Então, se você trocar do modo do ataque normal pro instantâneo, pode ser que não funcione. Nossa senhora. Que lag é esse, meu irmão? Misericórdia. Tem outros scripts aqui que eu posso estar mostrando pra vocês. Tem outros scripts aqui de Project Hero que eu posso estar mostrando pra vocês aqui. Eu vou estar executando ele aqui também. Tá ali. Ele vai aparecer aqui na tela. Aí, aqui a gente tem os créditos. Foi feito pelo Tereb. O outro aqui, não sei quem foi, mas vai estar aqui na descrição também. Bom, aí aqui a gente tem o Team Log. Ele adicionou uns bagulhos ali. E os status. Aqui tem o Auto Status, né? Que você seleciona o status que você quer. E ele vai ligar o status automaticamente. Eu quero, sei lá, a força. E liga aqui, Auto Status, que ele vai funcionar. Se esse daqui, o vermelho, não funcionar, você usa o azul. Tranquilidade, que aí sim ele vai funcionar. Eu vou desligar aqui, ó. Farm Onix. Como vocês podem ver, é muito melhor do que o outro. Tá ligado? É muito melhor. Só que não é insta-kill. Tem uma ali que é insta-kill. Eu liguei aqui o Onix, mano. Ele é level 15. Eu ainda sou level 1, mano. Não, eu sou level 3 ainda. Então vai demorar muito. E eu acho que ele nem pegou a quest. Quer ver? É, ele pegou do Neighborhood ainda, mano. Eu vou selecionar aqui, Neighborhood. Eu vou desligar desse daqui. Agora eu vou morrer. Aí você seleciona aqui no Mob Farm. E seleciona aqui, Neighborhood. Ou o bicho que você tá farmando. Se você for level mais alto. Aí tem o bicho da zona 1. O bicho daqui da segurança. E da Waybase, do KV Axe Mobs. Tem todos os bichos. É só você clicar nele e selecionar. Aí você liga aqui, Zone 1, Mob Farm. Se você selecionou aqui embaixo o Police Mob. Você liga aqui o Police Mob Farm. E ele vai farmar. Só que eu acho que ele não pega a quest. Você tem que vir aqui em Quest Farm. E clicar. Só que, pô. Não sei porque que não tá aparecendo a quest do level 1. Era pra tá aparecendo ali. E passando aqui pra baixo. A gente tem o Misk Options. Que é as opções de Misk. E tem o Pantiaura aqui. Todo mundo que chegar perto de você. Eu acho que é só Mob. Não tenho certeza. Todo mundo que chega perto morre. Eu não sei se é só Mob. Eu não sei se bicho também funciona, né. Player, na verdade. Não sei se player funciona. E ele dá uma lagadinha no servidor. Então, fazer o que, né. No Combate Codown. Eu não sei se é o Codown de você apertar o clique do soco. Ou de alguma skill. Ou quando você entra em modo de combate aí. Bom, passando aqui. A gente tem o Infinity Block. Que você bloqueia infinitamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que é o E. Aí ele vai bloquear infinito, tá. Você nunca vai quebrar a sua defesa ou morrer. Então se você, tipo. Dá ele aqui, ó. Aí ela vai tentar bater. Só que esse jogo é meio bugado. E como vocês podem ver. Quando ela bate. Minha defesa não quebra. Não desce nenhuma barrinha. Meu Deus. Tomei uma pedrada quase, hein. Aí aqui a gente tem o Steel, Stamina. É. E vida de outros players. Eu não sei se ele pega pra você. Ou outra coisa. Mas ele vai roubar a Stamina. E a vida de outros players. É. Ele pega dos outros players. E você ganha a vida dele. Ó. Vai morrer. Ih. Eu deitei o cara e levantei. Meu Deus. A gente queria finalizar. Eu levantei o cara de novo. Aí aqui a gente tem o Alpha Run combo. Ele vai combar o... Como se fosse o Alpha Run. Eu não sei se você precisa ter a skill dele. Acho que não. Tá. Mas. Pô. Se você quiser usar isso daqui. Ele fala aqui, ó. Ele vai quebrar a guarda. Então. Toma cuidado. Tem como você ligar a invisibilidade aqui. Se você não tiver aquele bagulho. Aí ele liga pra geral. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Como vocês podem ver. Você fica invisível pra geral aí. E o Max Status. Que ele vai deixar aqui. É. Os seus status. É. No máximo. Não funciona em vida. E é temporariamente, tá. Nossa. Eu tô com 30 milhões de stamina. Eu não sei se tem como você gastar esse dinheiro aqui, né. Ia ser bom se tivesse como gastar. Bom. E é basicamente isso, rapaziada. Passando aqui. Eu acho que você tem um Quest Farm. É aquele Quest Farmzinho, né. Você vai pegar a Quest. E juntar ali com o Mob Farm. Tranquilidade. Aí você liga ele ali com a Quest que você quer pegar. E liga ali o Mob Farm com o Mob. Mob da Quest. Não sei se eu falei que não fez sentido nenhum. Mas é isso. Tá. Pra você tirar da tela. Infelizmente. Eu não sei qual é o botão do vermelho. E do azul. É só você clicar na setinha. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.